Como é que eu começo? Olá meninas! Hoje nós vamos a Vianna dar um passeio e eu por isso decidi fazer um vlog para vocês verem o que é que nós vamos fazer porque vamos andar de karts e vamos comer bolas de Berlim que são muito boas as de Vianna Oh não, foi-te a dizer isso e depois Eu sei que são boas que eu já provei mas foi-te a dizer vamos e não vamos Pronto, vamos a Vianna e vou levar-vos comigo por isso fiquem por aí para ver o que é que hoje vamos fazer Aqui a chica, a Mariana Muito gira, mostra-se os óculos se faz da publicidade Com os óculos da... Da que? Da mãe? São da Mango e aqui a Mariana, chica Mariana Chegamos Vamos ver se ainda dá para andar Vou-vos mostrar a pista Vou-vos mostrar a pista Ainda é grandezinha Um bocado Está muito frio Aqui em Vianna E já anoiteceu E estamos à espera para entrar Vamos vestir uns fatos todos top Vamos ver Vamos ver Já estamos equipadas Estou muito gira preparada para ir nestes karts aqui Só que está muito frio, não é? Mas pronto, a gente vai na fé Pessoal, acabei de andar As minhas mãos estão assim Um chá de ensino A gente supera por uma vez Eu não as 5 Não, não as 5 A minha ideia não Ah, é as minhas mãos Não consigo sentir as mãos Gostaste tão a gravar tu? Gostei, batim e anou uma pessoa outra vez E eu passei a duas vezes Eraste? Sim, era eu Pronto Gostei muito da experiência Estamos agora a ir às bolas de banho Gostei Estamos em toda a árvore de Viana, é muito fixe, ficamos comendo umas bolinhas, eram boas, muito boas, sabe a quê? Rabanada. Tu entes dentro de rabanada ou fartura? Rabanada e fartura é o jeito. Tipo, o pão parecia rabanada, mas a textura fora era fartura. Mas são muito boas, 1 euro e 10. E o creme era muito bom. Tinha a qualidade certa de creme e de bolo, por isso é muito bom, são muito boas. São pequeninas, mas para nós sempre. Pronto, olhem, agora nós vamos embora, porque já percorremos aqui Viana, já fomos aos carts, foi muito fixe. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vim aqui ao Porto e encontrei aqui a tapioca-aria Peju e ela é muito gira, a decoração é super gira. E está aqui no shopping via Catarina, no Porto, e eu pedi uma com Nutella e banana, que é assim. Mas ainda não provei, porque está muito quente. E esta ficou 13,60€, porque eu pedi extra banana, senão era só 13,10€. Mas vou provar. Eu nunca provei tapioca, por isso não sei dizer se isto estava bom ou mal. Porque o textura bem estranhos, parece farinha, mas é bom. Até gostava de ter experimentado uma salgada, também devia ser bom agora. Aprovo. Bem, vamos deixar a Zez a provar para ela dizer o que é que acha. Então? É bom, vou salvar Nutella. Sabes quem é que é a dona disto? A Vita Pereira. Só ser a atriz, até não dá muito mal. Nós encontramos aquela beijui. Tem doces, salgadas e depois acho que tem outras misturas. Varia para aí dos 3 até aos 7 e qualquer coisa. Acho que não vi mais caro do que isso, mas estas 7 também levavam muitos ingredientes. E pronto, faço para vocês verem. Vocês disseram-me que queriam que eu pusesse no vlog, por isso eu pus no vlog. Acrescentei ali um bocadinho ao vlog de Viana que estava assim um bocadinho pequeno. Espero que vocês tenham gostado. Foi assim pequenino, não sei se vocês gostaram ou não. Este é o meu último vídeo antes do fim de ano. Por isso, espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, um ótimo início do próximo ano. Cheio de alegria, cheio de boas energias e tudo mais. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Se gostaram deste vídeo deixem like, subscrevam o meu canal. Sigam-me no meu Instagram que é msmariacunha e no meu Facebook que é msmariacunha Digam-me o que é que vocês acharam. E vejo-vos para o ano com um grande grande beijinho e até ao próximo vídeo. Imagina-me no meu canal.